Bombeiros atenderam ontem pessoas picadas por abelhas no residencial Vistabela, Zona Norte. O Fox estava dentro de um carro abandonado. O ataque de abelhas deixou todo mundo em pânico no Vistabela. Para se proteger, as pessoas cobriram a cabeça com roupas e até cobertores. O meu filho saiu aqui na rua soltar pipa. De repente ele entrou até me atropelando. Aquele monte de abelha saiu correndo atrás de todo mundo que estava passando aqui. Mas estava um enxame de abelha preta. Uma das vítimas foi atacada quando estava dentro do salão de cabeleireiro. Segundo os moradores, o foco do enxame é este veículo que foi incendiado e abandonado em frente ao condomínio Vistabela 9, na avenida Giocondo Maturi. A síndica estava revoltada. A filha dela foi uma das vítimas. A adolescente de 16 anos foi picada quando chegava em casa com o namorado. Ela foi atacada principalmente na cabeça e socorrida pelo SIAT com sintomas alérgicos. Cerca de uma hora depois que os ataques começaram, as abelhas ainda continuam alvoroçadas. Eu mesmo levei várias picadas e cheguei a quebrar o óculos tentando escapar delas. Ui! Vish, vixi, 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 vixi. Nossa! Então não pode bater. Não pode bater. Se bater ela vai sentir o... Vai lá, filha. É reflexo, mano? Não consigo. Vamos lá, vamos lá. Não vou conseguir gravar. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Correndo por causa de uma picadinha, Silvana. Nada, nada que mais... Picadinha de nada, não doeu agora nada. Este Silvana é uma figuraça, hein? E o Robertinho é um corneta, né? Não parava de tirar sarro do nosso vovôzinho Silvana. Que figura, hein? Rapaz, olha, essa situação aí, a gente tá dando risada aqui pela correria do Silvana ali, né? Deu um pique, foi sensacional o pique dele. Mas as pessoas lá do Vista Bela estavam com medo, estavam com medo. Pode colocar de novo, coloca de novo aí que essa corredinha do Silvana foi espetacular. Não, vai, vai, vai. Não vou nem comentar. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Pode voltar pra mim, pode voltar pra mim. Calma. Ei, Silvana, hein? Figuraça.